Francisco, nós temos constantemente animais soltos nas ruas de Juara, claro, colocando em risco a população, motoristas, motociclistas e tal. De quem é a responsabilidade? Primeiro, existe uma irresponsabilidade, e segundo, de quem é a responsabilidade para fiscalizar e fazer com que esses animais sejam retirados das ruas? Isso muito bom, Aparece bem lembrado, um tema de grande importância do município de Juara, porque realmente tem muitos que insistem com essas irresponsabilidades, soltando os animais, tanto animais de pequeno porte como também animais de grande porte, e por isso que pareça, animais de grande porte nas ilas urbanas, inclusive, mas a gente esteve lá no Poder Legislativo por 12 anos, agradecer à população por terem dado essa grata, essa oportunidade, e nesse período a gente fez um trabalho lá, que foi feita uma lei municipal, que foi sancionada pelo Executivo, e ela está em validade, ou seja, que a responsabilidade de animais soltos serem capturados, serem autuados os proprietários, é da Prefeitura Municipal de Juara. Muitos, na época, se questionaram isso, por que a gente fez essa lei? A gente fez essa lei porque fazia, de certa forma, ficava meio chato até para a população, ficava sendo mandado de um lugar para outro. Vinha na ideia, mandava ir para a polícia, mandava ir para a Prefeitura, mandava ir para a ideia, ou seja, ninguém sabia quem era o órgão responsável. Então, nem ideia, nem polícia militar, tem local para estar prendendo animais. A Prefeitura tem os seus locais próprios, está fazendo essas apreensões e autuações, então, na época, foi feita esta lei, lógico que os órgãos sempre ajudam, colaboram um com o outro, mas a responsabilidade é exclusiva da Prefeitura Municipal de Juara, ou seja, se alguém vê animal solto, não precisa estar vindo aqui na ideia, porque a ideia é um órgão que trabalha com legislações, e as legislações que a gente atende são as legislações, principalmente as estaduais, que é o órgão estadual, e também as legislações federais. Mas nós não temos como estar aplicando penalidades se não for através das legislações que a gente usa, que seriam as estaduais e as federais. Então, portanto, a legislação municipal de Juara teria que estar fazendo esse trabalho, então a Prefeitura Municipal tem que estar determinando qual é o órgão responsável, qual secretaria vai estar fazendo esse trabalho, para estar com isso evitando que esses animais continuem soltos nas ilhas e tragam acidentes graves para a população. Mas, obviamente, eu falo que é uma irresponsabilidade de quem sobe os animais, porque acidente desta natureza, caso venha a ocorrer acidentes graves, vítimas satais principalmente, e a família tiver conhecimento de quem é o proprietário dos animais, esse proprietário vai responder civil e penal com legislações muito sérias nessa situação. Mais uma vez, a gente reforça que não adianta estar vindo procurar IDEA, porque a IDEA não realiza esse trabalho. A IDEA realiza trabalho de certificação sanitária, trabalha com sanidade de animais e bem-estar animal dentro das propriedades.